Assim que tomamos conhecimento do registro de atendimento integrado, imediatamente eu determinei que fosse instaurada uma verificação preliminar de informações, no dia seguinte. E já realizamos diversas diligências, entre elas, ouvir a dona do salão de beleza e uma amiga da vítima. E todo o material utilizado na tinturação do cabelo da vítima foi apreendido. Esse material provavelmente vai passar por uma perícia mais técnica. Fui solicitado também um laudo de exame cadavérico da vítima, até para apurar as circunstâncias de fato da morte. Mas, aparentemente, ela possuía um sério problema de alergia no couro cabeludo. Isso foi relatado pela amiga da vítima. E que ela já havia passado muito mal em outro procedimento de tinturação do cabelo. A dona do salão está colaborando. Ela foi a vítima que levou a tinturação do cabelo. E todo o atendimento médico foi realizado muito prontamente. Então, no mais, a gente está esclarecendo e está tomando todas as providências para tentar, de fato, identificar o que aconteceu. É para o pessoal que está em casa, quando se fala no inquérito policial, porque teve uma morte, né, doutora? Mas isso não quer dizer, gente, que a dona do salão é uma criminosa, tá? Não é porque a polícia civil está investigando aqui. Pelo contrário, é porque a causa da morte tem que ser identificada, tem que realmente esclarecer os fatos direitinho, né, doutora? Isso mesmo. Tanto é que eu instaurei uma verificação preliminar de informação. Se tiver algum outro elemento que leve à conclusão de que houve um crime, aí é instaurado o inquérito policial. Por hora, a gente só está levantando essas informações mesmo para poder apurar o que, de fato, aconteceu. Se tiver algum indício de que houve crime, vai ser instaurado o inquérito. Por hora, não foi instaurado o inquérito. A gente está só em sede de verificação preliminar de informação.